Mais uma noite onde o K-Pop domina a live, não é mesmo? Nós temos aqui dois vídeos do Mamamoo, quer dizer, um colocou a de um vídeo do Mamamoo, tá? A gente vai começar com o Peppermint Chocolate com participação do K-Will, né? O famoso daquela música lá que explodiu mente. Se você nunca assistiu, please don't do K-Will, assista! Porque é uma das melhores experiências do mundo e, pelo amor de Deus, não vá atrás da história do clipe. Só aprecie e preste atenção para ter a sua mente explodida quando a música acabar. É o pré-debute? Tá bom, tá bom, Isa. Let's go, gente. Vamos lá. Na rua, você já com o visual de diva, né? E aí, Nauler, muito obrigado pelo solo, tá? Let's do it! A Moonbyu, com essa pegadinha, gente, ela antigamente forçava esse som mais agudo saindo da voz dela, né, bicho? Hoje, graças a Deus, ela abraçou a voz grave que ela tem. Ah, não! Obrigado pelo resub, babuçante! Tudo bom, Sumido? Aí, olha, o que mas cag neighboursию tem uma boa? Eu, cara, eu tenho um risco. Mas é a voz de risco. Eu, cara de silêncio aqui Center, é assim começa? Uh, eu tenho uma boa boa? Sonhos hatcham e cara ser mais gosta mais de salas. Então hoje efeito também é tão estúpida, né? Deixa eu ver isso aqui rapidinho de novo Essa sequência desses 10 segundos aqui ficou muito pica, tá? Cara, na moral, essa vibe do Mamu dessa época Com todo respeito ao Mamu atual, é superior As músicas do Mamu que abraçam influências de gêneros de músicas mais antigas São sempre superiores, cara Gente, eu gosto muito de hip, eu gosto muito de jinga Várias músicas recentes que tem a pegada mais pop mesmo Só que, velho, quando traz essas vibezinhas assim O The Calcomani, o próprio debut, né? Mr. M. Morro, porra, velho E essa música também é só, tipo É... Como é que se diz? É decisão certeira atrás de decisão certeira, velho E essa música também é só, tipo Que feimazinho é maneiro, véi Obviamente Calma aí, obviamente Ela vai pra playlist, né? Vamos lá Peppermint Chocolate Acho que o conceito antigo é meio difícil De encaixar tão bem em um grupo Pô, Xanbin, eu acho que o problema não é esse Na minha opinião Eu acho que o problema não é esse O problema é que É o seguinte Um grupo estoura com um estilo Com um conceito O que as outras empresas fazem Pra Tentar Se aproveitar É surfar É surfar no hype Desse estilo específico Quer você queira ou não Sabe? Street Kids É um grande exemplo aí, Rafa Street Kids é um grande exemplo, pô Depois de God's Menu Meio que Foi o A martelada final, tá ligado? Pra mostrar que Tipo, o Street Kids Tem um estilo único Eles são eles mesmos É só você reparar Depois que God's Menu estourou A quantidade de grupo Que começou a fazer Foi o grupo masculino Que começou a lançar a música Com a mesma pegada Com a mesma influência Sabe? Aí Eu acho que a gente pode usar como exemplo Também O Stacy E o Ivy Né? Acho que o Stacy principalmente Pegaram Tipo, começaram A lançar músicas Desde o início da carreira Com Essa pegada Meio que Girl Crush Mas levemente Mais maduro Porque aconteceu Todos os grupos femininos Que não tem Tanto nome Começaram a lançar a música Na mesma pegada O problema é que a empresa Quer rendimento Antes de criar uma identidade Ou não sobrevive Então, Gabi Pra mim Eu entendo Tá ligado? Você sobreviver Ainda mais que no mercado Do K-Pop É um negócio muito competitivo Só que Só ficar Surfando Surfando No hype De outras Músicas de sucesso De outros grupos Que relativamente São maiores Não faz o seu grupo Ser reconhecido Tá ligado? É tipo É uma parada Que só funciona A curto prazo Só funciona A curto prazo A longo prazo O que Tende a acontecer É As pessoas Acabaram Se afastando Porque o grupo Acaba não tendo Uma identidade É um negócio Que só funciona A curto prazo Sabe? Não vale tanto a pena Na minha opinião Dá aquele lucro Ali no momento? Dá Mas pô cara Vale muito mais a pena Você criar identidade Pro grupo Tá ligado? O BTS Foi assim O Stray Kids Foi assim O Twice Foi assim O Mamamoo Foi assim Sabe? Tem alguns outros grupos O Seven Team O Seven Team Também tem uma Uma identidade Muito única O GFriend Tinha uma identidade Muito única O Idol Tem uma identidade Muito firme O Blackpink Que é você queira ou não Também O SHINE Os grupos Que mais funcionam Que tem uma carreira De sucesso Mais longínqua No K-pop Atualmente A grande maioria Deles São grupos Que tem identidades Sonoras Tipo Bem marcantes Sabe? Com todo respeito Eu sei que existem grupos Com muitos jovens talentosos De gravadoras pequenas Mas no final das contas Ficam só querendo surfar No hype Pode demorar Pra alavancar? Pode demorar Mas Mas quando pega no tranco Já era, cara Você tem que investir Em algo que seja Saudável Tanto a curto Quanto a longo prazo Bicho Você não pode simplesmente Ainda mais Numa indústria Tão concorrida Tão Tão sedenta Por resultados Você não pode Exigir Esse resultado Imediato Cara Porque você só vai Investir dinheiro Pra caramba E não vai ter o retorno Que é necessário Pro lucro Que você quer Você tem que Ainda mais No mundo da música Globalizado Do jeito que tá hoje Tá ligado Aqui no Brasil Você escuta a música Dos Estados Unidos Da Europa Da Da Coreia Do Japão Da Austrália Tá ligado Tudo tem tradução Tudo tem Grupo de funk Que vai facilitar A entrega A entrega do conteúdo Se você não cria Uma identidade Pro seu artista Ele vai Tá fadado Ao esquecimento Pô Tá fadado Ao esquecimento Pois é Pois é O Mamamum Demorou 3 anos O próprio BTS Demorou 2 anos Tá ligado Pô As pessoas Não entendem Os caras Só querem saber De resultado 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 Tipo Resultado instantâneo Resultado instantâneo Resultado instantâneo Tipo Eu sou só A pessoa Eu sou apenas Uma pessoa Que nunca estudou Música na vida Mas que Ama escutar Música Não é possível Que eu enxergue Essas coisas Que esse pessoal Não enxerga Cara Não Não é possível Mas vamos Vamos seguir Aqui Porque tem mais uma Música do Mamamum Né galera Tem mais uma Música do Mamamum Pra gente continuar Let's go Let's go Ô Dan Como é que você tá Mano Conta aí pra mim Vamos lá Para a Girl Crush Galera Ih Tava montado Infelizmente Música 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 É Algumas Empresas Na Coreia Falta visão De mercado Quer dizer Falta visão De sustentabilidade Financeira Né Pô bicho Na moralzinha Se eu tivesse Muito dinheiro Ah Como eu Como eu Saberia Fazer as paradas Assim Ou Alguma gravadora De K-pop Pelo amor de Deus Me contrata Pra ser tipo Um Assistente De mercado Tá ligado De visão De mercado De tipo Pra poder abrir a mente De vocês Porra É Pois é Não é só Game Não é só Música Não Né Game Team Série Por aí Vai D Série É O que é esse sax? E esse saxofone? Cara, que vibe maneira! Que vibe maneira, véi! Pô, faz tempo que eu não faço isso, tá? Faz tempo que eu não faço isso. Botar uma música na playlist antes da metade dela. Eu acabei de fazer isso. Cara, essa vibe é uma influência de gêneros clássicos. O Brumamamu funciona tão bem, meu Deus! O Brumamu funciona tão bem, meu Deus! Eu quero curtir. Caraca, véi! Não dá pra entender o quão bom é isso. Ainda bem! Eu só quero curtir. O Dan, isso não só pra rock não, cara. Até mesmo no mundo do K-pop, infelizmente, a era de ouro, de vibe de música, que mais combina comigo, acho difícil voltar. Os melhores anos do K-pop pra mim é aquela época ali do... onde os grupos da terceira geração começaram a chorar, sabe? Ali entre 2014 e 2018, cara. Quando começou a moda do ragton, ali é quando o K-pop começou a cair, assim, de nível. Onde a ideia começou a entrar nessa pegada de entrar na trending, entrar na trending, entrar na trending, entrar na trending. Quando o... Quando o ragton começou a ser padrão pra qualquer artista. Foi ali, tipo, 2017 pra 2018. Então, Dan, eu conheci o K-pop em 2012, mas eu fui realmente começar a gostar em 2015. Me interessar no caso. Por causa dos regates. Pô, cara, teve tanta coisa boa, meu Deus do céu. E, tipo, hoje eu vejo muita coisa, muita música seguindo um padrão de mercado. Muita. Obviamente, eu acabo gostando de um, a outra aqui. Mas muita coisa, muita música que eu escuto, no final das contas, é música esquecível, sabe? Não é à toa que, tipo, a cada 20 músicas que eu faço o regate aqui pro canal de K-pop e tal, umas 3, 4 eu tô indo pra playlist. Porque tem muita música que é esquecível, sabe? Muita. Tem muita música que eu sinto aquela vibe de, pô, véi. Isso como música ambiente em algum lugar público que eu tiver jamais vai me incomodar. Mas eu não teria vontade de ouvir isso constantemente no meu dia a dia. É o que eu mais tô falando em regates atualmente, sabe? É aquele tipo de música que, tipo, beleza. Tá tocando no som ambiente de uma loja, num parque, essas coisas assim. Ok, não vou reclamar mais. Mas querer botar na minha playlist pra eu ouvir constantemente, já complica. Pô, Dan. É, cara, até mesmo no Rock, bicho, eu dei uma bela dúvida, tá ligado? Aí, aí, Gustavim. O Kingdom. Então, o Kingdom, ele tem um conceito bem maneiro. Mas, infelizmente, um dos membros saiu, né? Semana passada, se eu não me engano. Tipo, é uma parada totalmente teatral. O conceito do Kingdom é ser intencionalmente teatral, tá ligado? Pode demorar pra vingar, mas se vingar, mano, o negócio tem tudo pra estourar. Hum. Os moleques do Kingdom tem essa parada mais teatral, mais performática e tal. Aquele Dance Practice mesmo que eu gravei, tipo, umas dois meses atrás. Não sou fã da música, mas ver o ensaio daquela coreografia me deixou muito feliz só pelo cuidado que foi feito, tá ligado? Não era só uma dança, era uma performance totalmente planejada do início ao fim. É Ascension nisso, Daniela, obrigado, eu sou péssimo com o nome de música. Aquilo é muito maneiro de se ver, cara. Só por saber que é realmente uma performance, sabe? Não é só uma coreografia onde vamos fazer passo difícil, coreografia difícil, mortal. Vamos fazer uma loucura aqui pra chocar. Não. É uma performance. Tem uma história a ser contada ali. Tem um tema onde é tudo baseado a coreografia. E aquilo ali é maravilhoso, sabe? Eu sei separar essas coisas do tipo, beleza, isso aqui me agrada sonoramente. Eu sei separar essa ideia do, pô, isso aqui tá muito bem produzido, isso aqui tá muito bem feito. Eu sei separar essas duas coisas. E no caso de Ascension, a música, eu acho a música legal, mas não ao ponto de eu ficar assim, caralho, que musicão. Só que você vê a performance, o planejamento, o ensaio da coreografia, é um negócio muito bonito, cara. Eu sinto falta dessa individualidade, eu sinto falta desse... É... Dos grupos terem a sua identidade básica. Sim, Gustavo, eu tô gravando, mano. Mas enfim, pô, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque... No final das contas, era pra ser um murglet de duas músicas e o vídeo tem 23 minutos de duração, né? Deixa pra lá, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.